Ah, dá o sinalzão vermelho, parar né? Oxi, oxi, oxi Perdeu, perdeu, desce Calma, calma, calma Epa! Nossa senhora Vai, 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 vai Não, 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 não! Música Música Salsa, rapaziada Vídeo novo começando, mano Deixa aí no seu like, se inscrever no canal Ativando o simbólico, ativando o seu botão A educação de vídeo, mano E me seguindo no Instagram, rapaziada Que tá aparecendo aí na tela Demorou, família? Os 10 primeiros que me seguem Saiu na televisão passado, rapa Vai tá aparecendo aí na tela, mano Isso aqui tá aparecendo no próximo videozão Já corre lá no meu Instagram E me segue, fechou? Mano, pra tá começando esse videozão Já comenta aí Qual que você prefere, mano Se é a vermelha ou se é a amarela, rapaziada Lembrando que a amarela é minha aí, mano Se você comentar que a do cara ali é mais da hora Acho que você não vai assistir mais vídeo aí, mano Então faz o voto certo aí Tô zoando, mano Mas é o seguinte, rapaziada Vídeozão na segunda aí Só que tamo como? Sabadão aí pra vocês Vamos tá colocando o som na saveira, rapa Vamos montar um somzinho igual do Rick Só que eu vou colocar, acho que mais Uma caixa de falante, hein, mano Não sei, rapa Eu vou ver lá Quer comprar meu som, não? Como é que vai ficar E vamos ver, né Ah, não, né Gosto de coisa boa, beleza? Aí eu monto igual Ah, tá, beleza, então Beleza, então Beleza? Beleza, então Não, beleza Mas aí, rapa Se liga nas naves que nós estamos hoje, mano Olha o sócio da Pirelli aí, ó Do Assaverro Caique pegou esse santanão aí, ó Com as rodas de banana E também Ih, Gabiru Vemos Olha o Gabiru aí, velho Gabiru beira tá logo na roda de banana Você trocou as rodas ali, ó Colocou as original de novo Que tá O bagulho tá com mó tala Tem pós da surf aí, né Nunca Ah, não, né A gente tá zoando, mano Calma, calma Você é baiano, né Você é baiano Ó, abre o porta-mala aí Pra nós ver o somzinho aqui Do Santana, cara Mas por que tem um adesivo Do Alpinistar aqui, mano? É, Caíque Não pode, né Vou abrir aqui o porta-mala aqui, beleza? Pra ver o somzinho do carro Não, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Não olha não agora Vai instalar o som aí? Ô Olha lá, olha lá o som lá Seu filme aí é bem preto por dentro, hein, mano Ah, é o somzão, mano Logo, dois bacalhão, motorzinho aí O som dele é 160 cilindradas 160 amperes o som dele Dá pra fazer logo um arco aí Só toca aquela música lá A gente botou um furado Vai ficar Meu paizão já me deu o cartão Pra eu parcelar o som Parcelar não, né? Carro lacrado Passar no débito Débito, sim Vai ficar preto Vai dar lá o cartão recusado Ê, filho O quê? Ah, o quê? Oxe, não bati, não O carro nem é meu Vamos pra onde? Tem que passar só lá Olha lá, é de esquirraso esse carro aí dele Garrou, garrou, garrou É que o para-choque chega e chora, hein, rapa Pra descer aí nessa embicadinha O carrinho aqui é nem o volante só pra virar Ave Maria, mano Que o bagulho é louco, hein Olha o doido, correndo com o carro baixo dele Nem é dele, né? Dos outros, hein Quem é esses outros? Quem é os outros? Quem é os outros? Os outros Risoto? Hum, risoto Tá vendo aí? Risoto Imagina então, Kaique Risoto de Gabiru O risolito? Hum Zoar não, pai Cheio de pelo o arroz Zoar não, zoar não É, né? Da hora Ó, ó Já vamos começar aqui, ó Seu guarda, eu não sou vagabundo Não, não, não Rapaziada, lembrando Esse vídeo aqui eu não vou colocar o somzinho pra tocar Pra onde você tá indo, mano? Eu canto, eu canto, então Você quer que vai pra onde? Na oficina ali Que oficina aí? Ah, é pra trás, galera Que oficina? Nossa, esse cara é lerdo, hein, mano Pera aí Eu nem ouvi você falar Esse cara é lerdo Já que você não vai colocar o som aí Deixa que eu canto Não, não, não Desconecte ele aí no YouTube E sem parabéns Juntando outra vida Esse cara é chato, hein, mano É seu parede, né? Tem que colocar uma rolha na boca dele Apaixonado Aí, Vitinho Tem que colocar um negócio grosso na boca dele Pra tampar os... Arrolha? Arrolha? Não, um negócio grosso na boca dele Arrolha, só que tirou a garra Vou embora, mano Aquela as mortadela, tá ligado? Ixi Fica no açougue Chegamos Vamos colocar essa verana aqui Vai colocar o açougue então, né O safado E o camarada já vai vir instalar o som pra nós, mano Instalar o som aí, ó O que? Em meia hora instala? O que eu falei que é meia hora? Não, mas eu tô perguntando Se meia hora instala Tô perguntando E aí, meu patrão Beleza? Põe 10 real de gasolina aí pra mim Relaxar novinha Ah, vai bater Vai bater o maluqueiro Ixi, olha o casal brigando lá Eu tô aqui dentro, aqui, mano Da onde? Da oficina Oxi Ah, tá preso aí Dá pra você parar, mano? Obrigado Ah, batendo não faz Aí, rapa Ô, camarada Dá pra você instalar o som aí hoje? Dá, né? Então já... Vamos aí, pega aí E bora É a nossa aveira amarela aqui Aí, rapa Dá uma olhada aqui no combustível Ô, chefe Vamos estar Coloca o som aí Quando passar de 10 Ele explode Aqui, ó Que vai explodir aí pra você Rapaziada Vamos instalar o som E lembrando Saiu um videozão no sábado aí pra vocês Com a playlist dos inscritos, mano Então Já corre lá assistir Pra você ver o somzão tocando Demorou rápido É nóis até daqui a pouco Aí, rapaziada Mano Já é umas 9 horas Ficamos o dia todinho aqui no bagulho, mano Pra instalar esse som Mas deu certo, meus parceiros Se liga Colocamos 3 caixas de falante Só esse bagulhinho de corneta aqui Que eu acho que já vai dar pra empurrar Os módulos Já tá tudo ali, ó O bagulho, mano Ficou forte demais, mano Nós tivemos que testar E tudo, rapa Cê é louco, mano Mas eu fiz o esquema Que dá pra nós tirar essa caixa aqui do meio Passar as cornetas pra cá, tá ligado? Que normalmente é como eu vou usar Ok? Vem cá Tira uma foto aí É? Vou tacar um Ó Já toma essa abertura Acabei de pagar o som pro cara E o cara não Dá hora Rapaziada Se você quiser ver esse som tocando, mano Sai um videozão aí de playlist dos inscritos, mano Inclusive Vocês que mandaram as músicas lá Então Vai lá pra você ver como é que ficou o som Dá pra você parar, mano? Vamos ver Vambora 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 Antes que você faz merda aí Bora Tô devendo uns caras ali Que hoje eu joguei um joguinho ali apostando Tá ligado? Jogou no bicho Aí eu perdi Não paguei Os cara Parabéns Os cara disse que ia me matar Os cara disse Os cara tá na raiva, você fala Os cara disse que tá atrás de mim Você acha que você é maloqueiro Pra você ficar andando com o peitão aberto aí Vai de cima Não tem a parada, tio Calma Tá, andando devagarzinho, né? Tá Quer ficar correndo com o carrão? Olha aí Ó Vou falar pra você Ah Deixa a lombar Os cara tô devendo Tô devendo Os cara disse me grudar na rua Vai me matar Nossa, quase trava É, então você anda bem ligeiro, hein? É bom você andar com esse carrinho aí mesmo Não, é só porque eu tô devendo 300 mil só Eita, miséria Você jogou no quê? No Barcelona? Comprou o jogador? Foi logo no Santos Rapaz Aí o Abner Não, o Abner é de que time? Que Abner? O Abner lá? Tá louco É lá do Bragantino Então, ele perdeu Aí você tinha apostado nele Puxa aí, pode ir na frente aí Pra aqui, ó Chega aqui, ó Ai Nossa, o bagulho não vira, rapaz Êêêê Já quer comer um capim já, esse bode aí? É, o carro não vira, mano Vai desmerecer Pode, né? O meu também não vira E eu tô conseguindo fazer as curvas, certinho Ah, o meu aqui é meio volante só Fica aqui é baixo, né? O meu também O meu também O meu é baixo Aqui é de acordo, né? Dá uma atenção aí Dá uma atenção Filma eu aí, postar no Insta lá, ó Um store Filma aí, filma aí, ó É? Mostrar dedo? Me fecha, rapaz Me fecha Que eu te atropelo, cara Tom, passa na frente aí Puxa o mais trouxa Então deixa eu puxar o C aí Não É, vou puxar o mais trouxa Quem tá puxando o bonde é você, o mais tonto Posso cantar uma musiquinha? Não Ó E quem me viu Se hoje não acreditaria Agora eu tinha que cantar aquela Eu já lovei o meu cara Regulei o som Passa aí, passa aí Por fim, você vai na frente Porque o reggae é bom Fica à vontade Matuê, reggae Pivete, é sal Olha o cani já passando mal Que legal Você viu que o Bob vai aprender com o matuê, né? Cantar reggae Ah, dá o finalzinho vermelho Parar, né? Oxi, oxi, oxi Perdeu, perdeu Desce Desce, malu Calma, calma, calma Epa Nossa senhora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pro carro Entra no carro Entra no carro Nossa, rapaz Entra Calma, cara Calma Meu Deus, mano What you done? Socorro Meu Deus, vou seguir, mano Poxa, os caras pegou até o carro, rapaz Será que é os caras que falaram que iam matar o Kaique, mano? Nossa Só que brisa, tio Meu Deus do céu Os caras sumiram já no mundão Ó Tô tentando tacar macho Mas essa aveira não corre muito, mano Nossa, os caras tá atirando pro meu rumo, rapaz Nossa, vou ter que tacar macho Os caras perceberam que eu tô seguindo Nossa, rapaz Comenta aí agora, mano O que você acha que nós faz? Se nós liga pra polícia Se nós chamamos os caras e vai salvar o Kaique Comenta aí, rapaz Meu Deus do céu, mano Os caras só tacaram na frente Certeza que é os caras do jogo lá Que ele falou que apostou, mano Mas é isso, rapaz Mano Se você gostou do videozão, deixa o likezão pra tá fortalecendo Passe no canal da rapazeta que tá na descrição Valeu, falou Até o próximo videozão Tamo junto e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho